Olá, hoje a nossa equipe do Paranavaí em Destaque veio conhecer de perto as instalações da Podio Alimentos, essa empresa que representa a região noroeste do estado pelo Brasil afora. E claro que você que está nos acompanhando também vai conferir os melhores momentos de hoje. Tamo junto? Vem com a gente! Valeu! Pode é uma empresa que nasceu no ano de 1990, então ela completou no mês de maio de 2021, 31 anos. E é uma empresa que começou pequena, começou processando 120 toneladas de raiz. Hoje nessa unidade nós já processamos 400 toneladas e temos outras duas unidades, uma na cidade de Toledo e outra na cidade de Santo Antônio de Jesus, lá no interior da Bahia, no Recôncavo Baiano. Então a Podio, nesses seus 31 anos, tem uma história muito bonita, construída, pautada sempre em cima da ética, em cima do profissionalismo, em cima da inovação. E nós estamos aqui na cidade de Itamboara, colocando os nossos produtos para o Brasil inteiro e exportando também para alguns países do mundo afora. Muito gratificante para a gente que vem, ao longo dos anos, crescendo pautado sempre nisso que nós falamos anteriormente. E isso nos dá uma condição de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para trabalharmos aqui no extremo noroeste. Isso são os nossos funcionários que dizem. E agora, ao longo dos anos também, estamos sendo reconhecidos como sendo uma das melhores empresas do segmento alimentício do Brasil. Então nós que já fomos a décima empresa, fomos a sétima empresa e agora no ano de 2020, mesmo com toda a pandemia, recebemos a informação em 2021 e que fomos reconhecidos como a quinta melhor empresa do setor, segmento, massas e produtos alimentícios do Brasil. Isso nos enche de orgulho, nos dá a certeza de que vale a pena continuarmos investindo no segmento como um todo. E isso envolvendo toda a cadeia produtiva, ou seja, o campo, seja a indústria, nossos funcionários, nossos transportadores e, acima de tudo, os nossos clientes, que são os grandes parceiros e os verdadeiros parceiros do nosso negócio, que é fazer com que a Podium cada vez cresça mais. Oi, eu sou a Mariane, mais conhecida como Mari. Eu trabalho aqui na Podium há praticamente 13 anos e trabalhar aqui para mim é a realização de um sonho. Eu conheci a empresa quando eu tinha em torno de 10, 11 anos e sonhava em trabalhar aqui, empacotando saquinhos de 5 quilos que na época que eu conheci a empresa tinha. E eu tive a honra de ser contratada para ser secretária. Trabalhei bastante tempo nessa parte e hoje trabalho no setor comercial. E para mim é uma alegria muito grande, porque a Podium trata o funcionário de uma forma humana, como ser humano. Aqui somos uma família e eu fico muito feliz em fazer parte. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pela empresa que eu trabalho. A gente vai fazer o que a gente gosta, a gente trabalha porque a gente quer. É muito, muito bom. É uma forma humanizada de ser. A gente trata o nosso cliente da mesma forma. Aqui nós somos uma família. Aqui nós somos uma família.